Fala rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo E galera, o vídeo de hoje eu estou trazendo aqui no Way of the Hunter o novo mapa, galera Eu adquiri a nova DLC e eu vou estar jogando aqui nas primeiras horas aqui no mapa novo, beleza? Então agora sem enrolação, bora conhecer esse mapa novo aí, beleza galera? Então partiu Pelo que eu vi, pouco que eu vi sobre esse mapa, parece ser um mapa muito bonito Vamos conferir agora então, jogando aqui no mapa Ah, uma coisa também que eu esqueci de mencionar é que foram mencionadas algumas outras coisas aí junto com a última atualização que veio e também com o mapa, beleza galera? Eu não sei dizer certinho para vocês qual é o que foi, mas nós vamos dar uma olhadinha também lá no inventário, tranquilo? E agora partiu Não sei se você, não sei se você, ninguém pode me enxergar você E agora partiu Você está perdido. Você não vai encontrar ele. There ele está. Não, ele não está. Não! Não, 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 não. Eu claramente vi um elco. Você está lendo a você. Não, não, não. Como você sempre faz. Não, não, não. Wake up. Não, não, não. Wake up. Eu claramente vi um elco. Wake up. Wake up. Bom, rapaziada, agora a gente já está no controle aqui. A gente já está no controle aqui do... No gameplay. Vamos dar uma olhada aqui antes da gente iniciar ali as missões, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa aqui para a gente ter uma noção. Noellegrin, Aurora Shores, Grassland Habitat. Não se me engano. A gente não tem um lugar que os rios não são quase tão lusos como outros lugares. A gente ainda está toda a vida e maravilha. Bom galera, pelo que eu percebi O cantarão aqui é bem grande A gente vai dar uma explorada melhor nele Então nós já temos aqui alguns pontos Pra gente estar explorando Que é o que nós iniciamos Certo Vamos ver como que funciona Só pra uma coisa aqui pessoal Eu já tenho Algumas habilidades aqui já liberadas Outras estão faltando algumas coisas Enfim Como pro que interessa Mas antes da gente pegar o rádio Ali Vou dar só uma exploradinha aqui nesse casarão Aqui pra gente ver Né Challenge box Não vou selecionar nada agora rapaziada Pra não interferir aqui Não quero pegar nenhuma missão aqui Por enquanto Tem um casarão Bem bacana Parece um pouco Né Tem um Parece um pouco um casarão de inexperce Mas Vamos dar uma olhada nele Quem tá É bem Ele tá um casarão até grandinho Acho que dá pra Pra expor Bons animais Por aqui né O mapa parece que tá bem bonito Galera Um quente Deixa eu ver Tá aqui em cima Provavelmente eu devo deixar passar Alguma coisa por aqui Pelo A gente tá jogando aqui A gente acaba deixando passar Realmente Aí galera Já tem uma Um grupinho fugindo ali Acho que já tem outros animais ali embaixo Então aparentemente o mapa vai ser bom Né De animais A gente vai tá Conseguindo encontrar Bastante animais Durante o nosso gameplay Certo E agora bora descer lá Pra ver se a gente já Inicia aqui Essas primeiras missões aqui Do mapa Beleza Pois é Então Vamos descer Eu vim ali ver se tinha alguma coisa Que eu deixei passar Mas acho que eu acabei vendo tudo Que em cima Né Aí tem Bastante lugar pra expor ali Os animais ali né Os troféus ali no caso Mas Então nós temos o notebook Né Temos ali o nosso O nosso Inventário E falhou Falhou agora hein rapaziada Falhou agora hein Então nós temos aqui o nosso inventário E rapaziada Eu adquiri Nos últimos vídeos O rifle inicial ali Que a gente pega na primeira missão Comprei a shotgun Comprei a 6T Pro também Ela é boa Mas tem uma Outra aqui Que é um pouco melhor que ela Então nós vamos Estar comprando ela Mais pra frente E Então nós temos duas Tires 6 Aqui ó São Boas armas né Uma 350 E uma 1.300 Certo E adquiri também A besta que vem Eu não Não sei certo Se ela vem com o mapa Ou se ela vem nas atualizações Rapaziada Mas enfim Eu acabei adquirindo ela aqui Tá Então Eu não sei se eu vou Estar usando ela Porque eu acredito Deve ser Tanto difícil De usar Vamos colocar ela aqui No inventário Poderia ter mais espaço Pra gente carregar mais armas Né galera São duas armas Que complica Mas Pra explorar esse mapa Bom Acho que vou fazer o seguinte Eu vou trazer Um vídeo da Cross Vou separado Pra não Pra gente não ficar perdendo Muito tempo Porque pra caçar De perto No caso Com a Cross Eu acredito Que tem que ser Assim como no The Hunter Tem que ser Chamando os animais Pra perto da gente Até porque Pra gente se aproximar Dos animais Nesse nível É mais complicado Eles são mais espertos Então a gente tem que Se posicionar ali Num lugar Específico E E tá fazendo Os Os disparos Né galera Então hoje Eu vou estar usando Aqui a Puxando o Mundo 300 Né Vou puxar o Mundo 300 Acho que já tem o Aptil Embaixo Tem Tem alça aqui Nesse mapa Então a gente já vai Usar né E eu vou estar trocando A luneta Que eu comprei aqui Após Olha Comprei a outra Versão aqui Que é essa 15 por 50 Certo Eu também comprei A nova Aqui ó Quem é que ela é A 18 por 44 Né Então eu acredito que ela tem 18 vezes 1 Se eu não me engano É É isso aí É 3 vezes 3 de 18 Então eu vou fazer o seguinte Galerinha Eu vou colocar Essa aqui na Na arma principal E a outra na Arma secundária Beleza E tá Acabei saindo aqui E a gente acaba Testando as duas Conforme Nós formos encontrando Animais aí Tá Vamos aqui pra missa Nina Eu não te disse Não me chamar Nos meus dias É Eita Cara Acabei saindo Acabei saindo aqui Galera Deixa eu voltar aqui Voltar aqui Pro jogo Eu não posso falar Eu não posso falar Eu sei Mas eu realmente preciso Eu estou Com trabalho Aparentemente Há uma reunião Na Great Bear Lake E as crianças Estão criando Amateur lures Basicamente Justo Trash Polluting The lake The number Of french fries I saw On the water So far No one Has fishing tags And Oh good luck With your fast food chain Nina I'm going back To sleep No I'm using The favor token I hate you Thank you The decoys With trail cams Are No No Do not throw Another french fry Into that lake Little man Nina Are you there Típico Let's get to work Tá lá embaixo Isso aqui Acabei de ver Então vamos Partir Eu tenho Nina I think I saw the box In the storage I Típico Nina 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 Está ganhando Eu tenho que ficar melhor Se eu quiser Ganhar A crossbow Então eu tenho que Usar a crossbow Será que a gente Vai precisar Usar a crossbow Aqui Mas Se precisar A gente Pega ela Ali Né No inventar Isso é Surpreendamente Lento Colocar o que Tá Não sei Onde que é Onde que fica Isso Mas Vamos lá Pra ver Um mapa Muito bonito Galera Olhando Assim De De Primeiro Aqui É bem Bonito Bem Colorido Só porque eu falei Deu uma Ficadinha É Mas A minha Placa Nossa Já tem Bizão Ali Galera Olha Só Então a minha Placa De vídeo Ela Querendo ou não Ela tá Limitando Né Limitando Aqui O processador Ele é um Processador Que consegue Trabalhar Tranquilo Né Ele não tem Dificuldade De Trabalhar No Quanto no Multitarefa Quanto no Esse aqui Já é um Adulto Galera Dá pra gente Tentar nele Aqui já Bateu Pelo menos Minha Mão Vamos Tentar Aqui Quantos Metros Ué Tá louco Meu Marcador Ah 251 Vamos Tentar Esse Visão Aqui Já Então O que Tá Limitando Já Vamos Testar Nova Mira Rapaziada Olha A diferença De Quanto Zoom Ela consegue Trazer Pra A gente Ó Né Essa É Aquela Mira Colocando 200 Aqui Pra A gente Não Perder Foi Esse Aqui Que Nós Acertamos Né Vamos Ver Se Até Onde Ele Vai O Bisão É Um Animal Bem Resistente Galera Fazer Uma Marcação Ali A gente Dá Uma Olhada É O Mesmo Caminho Que Nós Vamos Percorrer Pra Chegar Até Lá E Deu Perceber Né Rapaziada Essa Mira Bem Atrás Um Zoom Muito Maior Do Que As Outras Miras Vai Facilitar Nossa Baixa Porém O Problema Aqui Agora É Que Nós Não Temos Habilidade De Manter Estável A Nossa Mira Vai Oscilar Um Pouquinho Mas A gente Foi Pegando O Jeito E Aqui Em Cima Mano Já Tem Alça Se Não Me Engano Será Que Alça Aqui Ele Caiu Aqui Já Então Vou Marcar Ele Aqui Já Não Vou Marcar Nem Lá Onde Ele Estava Dá Dá Uma Olhada Aqui Em Volta Se A gente Vê Mais Algum Animal A gente Aproveita Para Caçar Ele Aqui Fazer Um Engenheirinho Aqui Mas Eu Sei Que Lá Tem Ó Tem Alça Tem Um Alce Aqui Tem Um Alce Lá Só Que Tá É Um Adulto Já Vamos Testar Nele Também 288 Certo Só Que Eu Vou Me Aproximar Um Pouco Mais Aproximar Até Para Dar Uns 200 Metros Mais Ou Menos Para Ficar Mais Acho Que Aqui Não Vai Ter Problema De Negativa Porque A gente Está Praticamente Na Mesma Altura E Não Tem Nada Impedindo A Nossa Visão Bom Eu Acredito Que Não E Antes Da Gente Aqui Já Conseguimos 240 Acho Que Já Dá Uma Uma Boa Distância Rapaziada Olha Como Que Essa Mira É Boa Rapaziada Então Vamos Tentar Acertar Esse House Aqui A 200 Olha Nem andou Rapaziada Nem andou Só Deu Um Passo Que Caiu Top Mas Só Lembrar Aqui Pessoal Eu Estou Usando É A 700 Long Range Lá Né É A Tear 6 Que Ela É Uma Arma Bem Versátil Né Que Que Aquilo Lá Acho Que É Os Aus Que Fugiram Né Então Estamos Usando Aqui A 700 Long Range Né Ou Melhor Vou Falar Uma Pronunça Mais Correta Que É Long Range Né Nosso Primeiro Animal Aqui Do Mapa Né Que Foi O Bisão E O Segundo Foi O Alce Tiro Pegou Eu Acho Que Eu Acho Não Rapaz Eu Tenho Certeza Que O Vento Influenciando Porque Eu Mirei Mais Ou Menos Entre Escapula Aqui Do Homem Bom Pode Ser Que Eu Esteja Enganado Então Vamos Já Vender Ele Aqui Vamos Recolher O Alce Então É Alce Do Alce Visão Americana Do Bosco Então Tem Mais Animais Aqui Tem Uma Apareiação De Animal Bem Bacana Recarga Top Também Dessa Arminha Aqui A gente Está Próximo Do Ó A gente Tem O Sika Também Estou Ansioso Para Caçar O Sika Aqui Vamos Ver Como Que Ele Ficou Porque No The Hunter É Bem Bonito Animal Bem Bonito Já Tem Aqui Uma Caribu Ali Gostei Desse Map Rapaz Bem Aberto Né Bem Amplo Com A Visão Bem Periférica Aqui Bem Bacana Consegue Ver Tudo Aqui Em Volta Depois A gente Vai Testar Se Está Tudo Certo Aqui Nas Mais Alças Então Tem Alças Bebendo Aqui Praticamente O Tempo Inteiro Mais Próximo Nós Vamos Testar A Crossbow Aqui Vamos Ver Como Ela Funciona Ó E Esse Alça Aqui Deixa eu Tirar O Lutinho De Caçador Pra A gente Não Parecia Ser Maior Essa Galhada Desse Alça Aqui Cara Será Que Eu Não Enxerguei Direito Então Alça Aqui Bem Bacana Vamos Mais Mais Um Bom Tio Animal Caído Rapidamente Quase Chegando Aproveitar Pra dar Aquela Olhada Se não Tem Animal Por Perto Vamos Ver O que é Essa missão Qual Que é Dessa missão Chegando Já No território Estou Lá Está A marcação Zinha Então Tá Vamos Ah Tá É Só Uma Interessante Entendi Então É Só Um Um Animal Fake Aqui Só Pra Pra Atrair Os Caçadores Esse Angle Não Capture A Licença Ou O Driver Tá Então A gente Pode Escolher Acho Que É Melhor Aqui Né Deixa Eu Por Uma Câmera Aqui De Observação Será Que Ela Vai Pegar Ou Esse Acho Que Aqui É Mais Escondido Fica Melhor Né Não Vamos Ver Eu Sempre Olhe O Nome Dessa Flower E Ah Então Vamos Por Outra Aqui Agora Eu Achei Que Era Uma Sal Mas Perfeito Angle É Então Beleza Achei Achei E aí, a pergunta é a alasca está flower. Do you, do you remember its name? Mayasotis something? So the latin name is the one you remember? And the name forget-me-not escaped your mind. That's it! My mind works in mysterious ways. Did you take care of the french fries incident? Eh, not yet. The kids stopped feeding the ducks after one bit them. But I'm still checking fishing tags. One man is like that sleazy dude from last month who threw away... ...weave a whole bucket of fish heads in front of us and said he wasn't fishing at all. Good luck with that. Oh, I should probably ask if you need my help, but I'm afraid you will use your favor token. No, it'll come in handy later. Thanks anyway. For now, we need to deal with that road shooter. No worries. I put the trail cam in just the right spot. And Jackie, are you picking flowers for that place again? No, no way. I'm getting some flowers for my front garden, actually. You know, it'll only make you miserable, don't you? It won't. Well, we're going to go to another kilometer of distance. For now, we're going to do another mission here. I don't know if it's a mission here, but at least we're going to do another checkpoint here. We're going to do another mission here, right? We're going to do another mission here. We're going to do another mission here. and we're going to do another mission here. Let's go around here. We're going to do another vehicle here. Nine money, guys. Let's see how many I have. I have two. I think it'll take a lot for this journey. It's only a month, I think. It's a lot. But I think it'll take a lot for this journey. Let's go around here. Let's do another booze here. It's going to do another thing. E lembrando que nós estamos fazendo missões também, e as missões também dão uma grana bacana. Pode ter que a gente conseguir juntar esses nove contas aí, já compra esse carro pra testar, né? De forma... De forma eficaz ali, e acabar abatendo eles, né? Vamos posicionar melhor ali num ponto específico, né? Que tenha vantagem e... Que a visão favoreça a gente, né? Que a visão favoreça o nosso abate aqui. Então, sempre andando, né? Ou sempre olhando pelo binóculo, né? Traçando uma estratégia bacana. Então vamos colocar aqui, ó... As flores. Nicolas Blackburn, 1988-2022 Nicolas was a man with impeccable humor and unique hobbies. He was a man of few words, but those who shared their thoughts with him would discover a man of the rarest mind, with great problem-solving skills. Nicolas always liked to share animal trivia. If you knew him, you would know that porcupines make the cutest noises. Dedicated father and husband. Nicolas died on a hiking trip with his son, shot by a reckless hunter. Please, take this as a... Já andamos um tanto bom aqui, galera. Isso aqui... Ah tá, flor. A gente pode voltar aqui pra cabana, que é o que a gente vai fazer. Então aqui nós temos os desafios, né? O desafio da caixinha de surpresa. Da caixinha de desafios, da caixinha de desafios, né? É o nome certo. Find the oldest of one kind, yet the smallest. Encontra... Um ancião da sua espécie, que a pessoa vê ser mais pequena. Então a gente tem que, pelo que eu percebi aqui... Cryptic as ever. Você ainda está de trabalho? Eu gostaria. Eu ainda preciso revisar a foto da traile cam e escrever o report. Não, 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 não. Você está fazendo a sua coisa de trabalho de trabalho. Você até fez me passar o meu dia de trabalho. Eu apenas fiz um novo desafio. Você sabe o que isso significa. Um animal que seja em mais condições da espécie dele. Ok, o que é? Find the oldest of one kind, yet the smallest. Um animal que seja maduro, que geneticamente falando, ele esteja menor que os outros. O que você acha que ele tinha na sua mente quando ele fez isso? É um pior animal que seja maduro. Sim, ele provavelmente estava sentindo na sua oficina, bebendo essa vodká, a vodká, com a pauta, que dizia que era feito de água e tinha todos os desafios escrito em 30 minutos caóticos. Não, não, eu tenho uma foto muito clara dessa na minha mente. Oh, você sabe o que? Eu acho que eu consegui. Você disse que queria ir hunting, certo? Ok, como é que nós competimos com quem pode caçar o mais velho e mais lento de surf? Os seus desafios são ainda mais ridículos que os Franks. Eu vou pegar isso como um complemento. Feliz hunting! Então, a gente vai ter que caçar um macho, né? Um macho de... Uma ave, pelo jeito, com a quantificação de troféu dois ou menos. Então, o menor do bando, né? Essa é muita coisa, mas... Olha como é, né, galera? Fica calmo, chega bem mais rápido. E essa ave aqui, marcada por um cone, dá a impressão... Me faz lembrar do Far Cry 5, cara. Tem uns locais lá... Que... Fique curioso aqui, galera. Vou só descer do carro aqui. E me lembro os locais onde os aviões pousavam lá, né? Talvez seja... Uma espécie de aeroporto aqui, ou melhor. Eu acredito que é... Olhando bem aqui agora, deu... É uma espécie de aeroporto mesmo. Cheio de cone aqui, marcação pra... Pra facilitar o pouso dos aviões. Ó, tem uns cones aqui, ó. De marcação. Me daria pra ir de a pé, né? Aqui tá... Tá perto, não tá tão longe. Mas vamos aproximar até uns... 5 metros de cozimento. Ou... 4 metros, sei lá. E a gente vai de a pé. Tchau, 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 tchau. Lembrando que esse também é um dos três locais, né? Eu posso tanto ir para esse que a gente veio ou para o outro, enfim, tem vários locais. Tem três locais, né? Tomara que esses animais façam o mesmo, né? É, vou colocar esse cliente. Acho que eu não consigo mudar mais que isso, né? Ou eu consigo. O que é isso? Não. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver qual que é para eu não perder. É isso aqui, ó. Maduro. Vou dar uma marcação em cima dele. Dessa aqui, ó. Acho que eu já alcanço essa distância. Tem outro aqui mais perto ainda. Jovem. Adulto. Então não vai ter jeito, não. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Então... O que é isso? É, acertei o Maduro. O que é isso? 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 Ela melhor fazer os burgos para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vim para encontrar Little Sox. Little Sox? Carrot Little Sox. Você não conhece ele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E você quer que encontre ele? O que é isso? O que é isso? Mas não. Eu gostaria de tomar o seu picture e participar de este ano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que você não é local, porque você não conhece ele. O que é isso? Teste aqui, fora de alguns meses, mas é bem ainda o ponto. Então você perdeu seu cãez? Ah, sim. Eu estou muito ansioso. Eu achei que eu estava lindosos antes de ir. Eu fui para seguir ele. E, porém, eu perderia meu cãez. Você tem um cão de perto com a seplane? Eu acho que é o lugar. Eu pergunto. O que é isso? Você está procurando agora? Isso é um pouco lindos. Mas, em minha busca, eu fico em um lugar muito em um local. Então, eu me movi-me ao mesmo do mesmo. Para o mesmo caminho, I hope it isn't lost at the bottom of that swamp because I'm not calling the Calvary to comb through the area. What cabin are you at? Charlie? You're not making this easy but I think I know where that is. We'll definitely get Nina for this. Well, rap. Amor. Então é isso mesmo. Ou eu tô com muita sorte de acertar três animais iguais mas eu acho que não. Acho que essa cor aí é a cor própria dos desses animais e dessa espécie aqui, beleza? Então, corrigindo todos eles são melanísticos, né? Eu acredito que sim. E sobre o... a zona de aterrissagem dos aviões lá eu tava certo. É um lugar onde os aviões decolam e pousam ali, né? Não tava certo sobre isso, certo? O vídeo tá ficando meio longo aqui, galera. O certo, galera. Fazer igual eu fiz no outro mapa, né? Eu saí explorando essas áreas aqui com o carro, né? Desbloqueando essas cabanas aqui e facilitando aqui com um fast travel, né? Daí a gente não precisa ficar andando todo o tempo, né? A gente faz um fast travel. Ou melhor, não precisa ficar andando tão longe, né? Tão longe, perdendo muito tempo, né? Certo? E... A gente tem que ir até onde esse rapaz aí perdeu a... a maleta dele agora nessa missão aqui. Mas é bem longe, galera. Bem longe mesmo. Então, vamos... Então, vamos voltar aqui pro... ...cabana... ...caça aqui, o casarão. Pegar um carro e vamos até lá, né? Vamos entrar pra cá. Não sei se é aqui o caminho certo. É... Nós iniciamos aqui nesse novo mapa e já conseguimos mais um descobrimento aqui, galera. Nós iniciamos nesse novo mapa aqui e já conseguimos de cara abater... A gente abateu aí um... visão, né? E um alce. E... depois a gente foi fazer as missões, né? Acabamos explorando por conta das missões. Mas tá bacana. A gente tiver a oportunidade... E a... Sem contar que a gente abateu aquelas aves, né? A gente tiver a oportunidade de encontrar outros animais que nós vamos encontrar, beleza? O carro é bem interessante, né? Chegou bem rápido aqui, hein? O Raposo chamando. 3 km, eu sei. Muito rápido pra chegar. A gente não chegou ainda, né? Mas... Ó... Nós aproximamos da marcação ali bem rápido. A gente não consegue passar ali, né? se eu só olhar no mapa a gente vai. Na verdade dá pra ter de a pé até lá, né, cara? Eu não vou de a pé, não. Ainda bem, a gente consegue fazer aqui. Ah tá, então eu vi um hidro que ficou aqui, né? Beleza, galera. Fazer a hora, vamos só. A minha marcação foi aqui. O avião hidro ficou ali. Será que dá pra a gente pilotar? Aí sim, seria da hora, hein? A gente vai seguir a partir daqui depois, mas deixa eu só ver como que dá esse avião. Tá muito bacana, cara. Se a gente pudesse pilotar esse avião, o show de bola seria. Aí ia se tornar um Far Cry, né, cara? Merece um print, não merece, não? Com a mira nova, se ele ficar melhor, olha, vamos ver. Tirar essa informação da tela. Certo? Print pra cima, que eles falam. Se não é mais o avião, vai ficar muito top esse print, hein? fazer uma foto, vou virar aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Tá meio que escondido aqui, não é? Vou sair aqui mais pra claridade. Talvez vai ser pra cá, cara. Tá mais top. Tá mais interessante, né? Top também. Print, que eles falam pra cima, vamos vazar daqui. eu vou seguir a pista aqui pra achar a mochila do rapaz aqui. Oh, o último print, isso deve ser o print. O print. O print. caribu que arrastou a maleta do cara, será? Tem uns riscos aqui, mas por que que um caribu ia arrastar uma maleta? Acho que eu não entendo. Sei lá. Como assim? Sumiu o rastro? o outro fazer? Quem você vê? Tchau, tchau. Olha lá a maleta Boa Boa Eu acredito que seja essa né É curioso tem um negócio brilhando ali O urso Beleza. É maluco. Nossa, tem que achar meu carro agora. Nossa, tá longe pra caramba. É maluco. Evie, eu deveria levar o carro mais perto. Aqui porém. Asmaria que aqui, eu não estou de novo. Corro derzea até a minha casa. Entraria que estou de novo car banner. É uma hora outilyada, uns apagar. Para mesmo dito, é um pouco de inteligão ... Está bem nunca. Para ja? Beleza. Vamos que vamos. Bom, agora descobrimos o acampamento. Temos aí mais um fast travel. Vai facilitar. Na verdade eu deveria entrar na estrada e não ficar andando pelo meio aqui porque acho que vai dificultar. Deixa eu saber aonde que a gente tem que levar. Ah, tem que levar aqui. Aqui que vem. Aqui é ele. Dá para estar mudando aqui para a câmera interna quanto para a câmera externa, rapaziada. Eu gosto de usar na interna porque daí dá a impressão que realmente a gente está pilotando. Mas a externa também é bem bacaninha. Bom que a externa você aproveita mais o lado externo do carro aqui no lado de fora do carro, né? Aproveita mais para vocês ver as agitações aqui. Aproveita mais o mar. Mas eu curto a câmera interna. Eu vou deixar na externa mesmo. Para mais curtir aqui, ó. Vou deixar na externa, mas para a gente curtir aqui, ó. Vou deixar o rolê. Talvez não seja para cá, viu? Para cá. Para mim é esse, mas... Só checar aqui. Ah, pode ser que seja assim na próxima entrada esquerda, né? Ah, detérna지. Ah, eu sou forçava. Ah, eu sou para, né? Ah, eu sou para. Ah, eu sou para. Ah, eu sou paraenciar aqui. Ah, eu sou para homeschoolona. Cintные com as rei. Vamos lá. 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 Yeah, I can't promise that. Is everyone out of danger? You forgot I don't like these kind of jokes. Thank you. If you find some time, I have more jobs written down for you at my cabin. It's me again. But I'm guessing you're still working? I just really need some help. I'm used to working over time. Just don't tell Officer Waters. You mean Nina? Is she strict? Do you not like her? No, she's my friend. I've asked about you at the Wild Zoo. They didn't sound as if they like you much. Are details about my personal life really the help you need? Oh, I tend to get nosy. So, what do you need? I found this great spot for photography. But there are no animals when light conditions are best. I'm imagining a serene scene full of caribou, moose, and Sitka deer happily drinking together. Do you want me to make them share a beer and a friendly poker match as well? No, no, that's asking too much. Look, if you stop calling me after this, I can try to get some animals to the place at your preferred time. Great. I'll send you to the location and time. Okay. Now we've got to access the zone of necessity. So, guys, we're going to go to the cabana to finish this mission, okay? Finalize this mission and finalize the video too, okay? Let's see what... What's the mission we're going to do? Let's see here on the objectives. There's only one? Let's see here on the cabana to finish this mission, okay? Let's see here on the cabana to finish this mission, okay? And here are the missions of the... The story, okay? So, let's see here on the cabana and I'll finish this video there, rapaziada. Let's see here on the cabana to finish this mission, okay? Well, guys, this is it. Chegando aqui no final de mais um video. A gente não caçou muito aqui, mas fizemos as missões principais e andamos um pouco nesse mapa. Esse belo mapa aqui, né? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtirem, deixem aquele like, né? Se inscrevam no canal, caso ainda não for inscrito. Então, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Então, rapaziada. Muito obrigado por ter continuado até o final do vídeo. É isso aí. Valeu, falou, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.